Olá, boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos vocês Pessoal, uma informação muito importante Foi uma dúvida aí no canal O César, ele comenta aqui o comentário dele muito importante Chegou na hora certa e me despertou aqui realmente Ele tem toda a razão do que ele falou aqui E procurei informações e realmente procede o que ele fala César de Lima Muito obrigado pelo seu comentário Me despertou agora e vim procurar informação E realmente procede que isso sim Depende de cada juiz O recurso já foi aí, é claro, recorreu aí caixa O governo deve recorrer de todas essas ações aí Essa ação de indenização Que o juiz aí já deu até o valor de 15 mil reais para cada beneficiário Porém pessoal, a depender dos recursos E do juiz que for analisar os recursos Pode dar aí pessoal Pedido uma prova de danos Pelo vazamento de dados Realmente na lei de proteção de dados aí Tem realmente essa Essa clausa Que vou ler aqui para vocês pessoal Inclusive com a matéria De uma consumidora Da Eletropaulo Que entrou na justiça justamente Pelo vazamento de dados Pessoal Titular de dados vazados Deve comprovar dano efetivo ao buscar indenização Isso foi uma decisão Da segunda turma Lá do STJ em São Paulo Claro Pode ser uma decisão diferente em relação a esse caso Mas tem sentido Porque dados vazados pessoal Todos nós Provavelmente todos nós Já tivemos nossos dados vazados Mas o seu dado foi vazado E houve algum prejuízo Houve algum dano Em relação a esse vazamento de dados Aí é que É que entra a indenização Se não houve nenhum dano Pode ser até danos Morais Pode ser danos aí De importunação A pessoa está ligando As empresas ligando Oferecendo isso Porque conseguiu seus dados Mas você tem que comprovar Que você foi oportunado Nesta ocasião Como que você vai comprovar? Aí que é o problema Comprovar como Marivaldo Isso Que eu fui oportunado aí Várias ligações diárias Toda hora ligando para mim Oferecendo empréstimo Não sei o que Isso cabe a indenização Mas tem que comprovar Que você foi oportunado aí Em relação a isso Ou utilizar o seu nome Seu CPF Seus dados Para abrir um crédito Cartão Sei lá E seu nome terminou Indo para o SPC Aí cabe danos morais Por esse motivo Certo? E outras situações mais Teve conta aí Clonada Porque os seus dados Fomos vazados Também Houve muitos casos desses Aí vocês tem como comprovar Esses casos Com certeza Vocês conseguem a indenização Então eu acredito Que cada caso Será um caso Em relação a este Vazamento de dados aí Isso vai ser Vai requerer Uma comprovação De danos Ocorrido Pelo vazamento De dados De vocês Simplesmente Por ter vazado dados Não é Cabível De indenização É Exatamente Indenização Pessoal Vazamento É Quando é uma coisa Íntima Tipo aqui Mas pôr fotos Íntimas Sei lá Que vazou Aí Indenização Certa Mas nesse caso Entre partes É outra situação Eu vou ler aqui A decisão Do TJ Sobre o julgamento Dessa consumidora Da Eletropal Eu vou ler aqui Para vocês entenderem O que ocorreu Apesar de ser Uma falha Indesejável No tratamento De informações Pessoais O vazamento De dados Não tem A capacidade Por si só De gerar Dano moral Indenizável Assim Em eventual Pedido De indenização É necessário Que o titular Dos dados Comprove O efetivo Prejuízo Gerado Pela Exposição Dessas informações Entendam? O entendimento Foi estabelecido Pela segunda turma Do Superior Tribunal De Justiça O STJ Ao dar Provimento A recurso especial Da Eletropaulo E por Unanimidade Reforma A cordão Do Tribunal De Justiça De São Paulo Que havia Condenado A concessionária Pagar a indenização Por danos Morais De 5 mil Em virtude Do vazamento De dados De uma Cliente Na ação Da reparação De danos A cliente Alegou Que Foram vazados Dados pessoais Como nome Data de nascimento Endereço E número E número De documento De identidade Ainda Segundo A consumidora Os dados Foram Acessados Por terceiros E posteriormente Compartilhados Com outras pessoas Mediante Pagamento Situação Que para ela Gerava Potencial Perigo De fraude E importunações Quer dizer Para ela Gerava Perigo Mas não Ocorreu Isso Como não Ocorreu Lá Os recursos Que foi Da Eletro Paulo Foi dado Favorável Os recursos E ela Perdeu A ação Porque Não houve Nenhum Dano Em relação A esse vazamento De dados Dano Moral Pelo vazamento De dados Não é Presumido Olha o que ele fala aqui Em seu voto Francisco Falcão Também afirmou Que no caso Dos autos O dano moral Não é Presumido Sendo necessário Que o titular Dos dados Demostre Ter havido Efetivo dano Com o vazamento E o acesso De terceiros Diferente Seria se De fato Estivéssemos Diante Do vazamento De dados Sensíveis Que dizem Respeito A intimidade Da pessoa Natural No presente Caso Trata-se De Inconvenientes Exposições Exposição De dados Pessoais Comuns Desacompanhados De comprovação De dano Concluiu o ministro Ao acolher O recurso Da Eletropaulo Estabelecer A sentença Então O recurso Da caixa Do governo Pode ser acolhido Pelo juiz Que for Julgar Esse recurso Por esta maneira E desse jeitinho Aqui Houve prova Do danos Ou A indenização Será paga Para quem comprovar Que houve danos Pelo vazamento Desses dados Como eu falei aqui Repito Por isso que eu falo A vocês Que tem nada a ver Acompanhar Consultar Serasa Lá do Serasa Praticamente Todos vocês Vão dar Que seus dados Foram vazados Isso hoje no Brasil Acho que todos nós Já tivemos Nossos dados vazados Mas houve algum uso De má fé Com nossos dados Perjudicou você Houve algum dano Você foi Tá com o nome No SPC Não foi você Que comprou Não foi você Que abriu crédito Aí cabe A indenização Teve uma conta Clonada Porque vazou Os dados Aí cabe A indenização Certo E casos desses Aconteceu muito Com vocês Do Bolsa Família Auxílio Emergencial Vazamento de dados Conta foi clonada Você foi sacar O dinheiro Não estava mais lá Já sacaram Isso tudo cabe A indenização Pode entrar com a ação Na justiça Mas se não houve Dano nenhum Infelizmente Dificilmente Um juiz Dará favorável Essa aqui Pessoal Não é uma coisa Que eu estou inventando É uma coisa De justiça De lei E está aqui Falado para vocês Vamos torcer Que seja diferente Que seja uma ação Coletiva E que esteja em jogo Um montante Desse valor Que será repartido Por todos Que tiver os dados Vazaram Mas se for Julgado Individualmente Poucos Terão direito A esta indenização É isso que eu estou Aqui analisando E graças E agradeço Ao comentário Do César De Lima Que foi ele Que me alertou Em relação a isso O joinha Deixe o like Deixe o like O gostei E se inscreve Em nosso canal Vou deixar o link Aqui pessoal Sobre Essa expedição De indenização Da eletropaula Para vocês entenderem Mais ou menos A decisão Do juiz Aqui Em relação a estação Sobre dados vazados E você também pode pesquisar Que vocês vão ver Muita situação Em relação a isso E que foi dado Improcedente Porque os dados vazados Não causou prejuízo Ao cidadão Entendeu?